Eeey, tamo de volta com mais Dragon Age Origin. Bom, vamos continuar de onde nós paramos aqui. Vamos entregar uma missão aqui pros caras, entregar poções pra eles, né? Essa era uma missão side que a gente tinha que fazer pros Blackstone Irregulars. Tem mais uma aqui dentro de falar com uma das viúvas. Vamos falar com ela aqui e avisar que o marido dela morreu, tadinha. Sim, eu perguntei que esse dia iria virar. No lago Kalenhaj, tudo. Falar com mais um cara de capuz em Denerim, blá, blá, blá. Tem umas paradas pra gente fazer. Só que tem também as missões da história, né? Dos Companions. A do Stan, ela envolve encontrar a espada desaparecida dele. A gente conversou com ele no episódio passado. Então a gente... A gente sabe mais ou menos por onde começar a buscar essa espada desaparecida dele que ele perdeu em batalha. Então a gente vai tá indo até esse local procurar. Eu queria fazer mais poções, mas a gente precisa de Flesk. Inclusive eu vou procurar vendedor de Flesk. Não aqui, é claro. Vamos com o acampamento trocar o grupo. Vamos lá. Vamos vir aqui no... No Enchantment. Na verdade o pai dele, né? Será que você vende Flesk? Eu quero um Flesk pra poder fabricar... Eu quero Flesk pra poder fabricar... Poções, meu amigo. É, ele vende. Vamos fazer. Vamos comprar uns 40 aqui? Vamos lá. Essa poção é boa. A Lesser Health. Faz umas 10. Essa grande é importante. A Greater também. Precisa de Distillation Agent e Elf Root pra fazer. Complicado, né? Deixa eu ver se tem. Vamos precisar restocar umas poções. Pra gente poder fazer umas paradas mais pra... Olha isso, cara. Complicado comprar tudo. E ele não tem Elf Root. A gente só vai fazer o necessário aqui. Pronto. Beleza. Agora quando a gente achar Elf Root, a gente pode fabricar poção. Simboiras. A gente vai agora pra Lago Caelan Head. Sim. Sim. E a gente vai tá levando Stan, Wynne e Leliana. Ou a gente leva a Morrigan. Acho que eu vou levar a Leliana. Vambora. Eu ia levar o cachorro, mas a Leliana... Sei lá, o cachorro não tem diálogo. Vamos lá. Vai ter um combate no caminho, provavelmente. Eita. Eita. Marta? Como assim, velho? Uma criança caiu dos céus? Meteorito. Maluco! Superman! Uma criança caiu dos céus. Caramba! Que zoado! É um meteorito de verdade? Como recurso é item? Pera aí. Cadê, maluco? É item de quest? Aqui, ó. Metal. Um meteorito de outro mundo. Caramba! A gente tem que achar um ferreiro que possa mexer com ele. Caraca! Que... Que bagulho aleatório, cara. Chegamos aqui em Lake Callanhad. Vamos lá. O que esse cara tá fazendo aqui? Scavenger. Eita. Ahn... Tá bom. Você não viu uma espada largada aqui no chão, né? Só se for uma lâmina kunari. Que o que? Ele nem sabe do que eu tô falando, cara. Uma lâmina provavelmente muito grande e impossível de ser empunhada. O que é isso? Eu não tenho mais swords. O lugar foi cortado quando eu fui aqui. Eu tenho uma garota de uma garota, mas os wolves não choram muito bem. Eu acho que era uma garota de garota. Não diga, eu me engano. Eu me engano. Eu conheço o cara que estava aqui antes de mim. Ele me deu esse lugar. Ele disse que tinha encontrado gigantes, e tudo tipo de válvulas. Ele não mencionou que ele tinha tomado tudo, mas os douros e os douros. Ele é chamado Ferrin. Ahn, aonde está esse cara agora? Osamar. Caramba, então... A espada do Stan está em Osamar. Vamos conversar com o Stan. Eu tenho uma pergunta. Eu nem estou surpreso. Ahn, você acha Ferelden estranha? Então, puxando bem. Ninguém tem um lugar aqui. Os seus agricultores gostam de ser mercados. Os mercados sonham de ser nobres, e os nobres se tornam de guerreiros. Ninguém está contente de ser quem eles são. Caramba, ele está certo. Em Ferelden, as pessoas querem ser outras coisas, não o que elas são. Fazendeiro quer ser mercador, mercador quer ser nobre. Nobre quer ser guerreiro. Ninguém está contente. Ahn, o Kunari não quer... Os Kunaris não gostariam de mudar a vida deles? É, está certo. Ahn... Talvez... É, o fazendeiro que compra uma loja, ele nunca seria um mercador, né? Ele é um fazendeiro que comprou uma loja. No caso, ele pensa assim. O cara é uma tartaruga que sempre carrega casca. Mas isso não faz a tartaruga mais forte? Está certo. É, quando a tartaruga cai de costas, ela morre, né? Olha... Acho que é verdade. Você sente falta de casa? Olha... Ele tem razão, né? Cachorros não fedem... Ele diz que Ferelden fede muito, né? Tem algo que você gosta em Ferelden? Biscoitos? Ele gosta de biscoito? Tá bom, vou manter isso em mente. Tchau. Como você deseja. Caramba... Ah lá, ganhamos 22 de aprovação com o Stan. Beleza. Então, ele gosta de comida. Biscoito. Legal, bom saber. Caramba, o cara está rezando aqui pelos magos e templários que morreram, né? Ahn... Cadê a Wynn? Ela está usando toda hora o Regeneration, né? Deixa eu usar o Regeneration quando estiver em 75, que é melhor. Espera aí. Pronto, melhor assim. Se não, ela fica usando essa porra toda hora, mano. Hum, esse é um dos desertores, ó. Da missão que a gente tinha que encontrar desertores. Deixa eu ver. Blackstone Irregulars... Tá. Samael, Lago Kallenhard. Ele mesmo. Você tem algum tipo de problema? Eu estou aqui em nome da Blackstone Irregulars. Oh? O que é isso? Eu estou aqui para te entregar por desertão. Eu estou preocupado que isso possa acontecer. Eu esperava que não fosse você que vinha para mim. Eu não tenho escolha. Me desculpe, Warden. Mas eu não posso voltar com você. Rapaz! Morreu. Virou de costa, morreu. Bom, eu não queria ter matado o cara, né? Ele podia ter só vindo com a gente, né? O desertor. Mas não é o ponto. Nós todos poderíamos ser figmas de alguém de sua imaginação. Que só jogadores em uma jogo? Sim. Você. Eu. Tudo. Tudo. Mas quem é? E por quem é? Quem é o que? Algumas poderes. Algumas poderes. Algumas poderes. Algumas poderes. Algumas poderes? Algumas poderes? Eles pensaram de todo esse medo. Tudo o fogo. Algumas poderes pensaram de todo o fogo. Eu tenho um fogo. Eu tenho um fogo. O tamanho do seu nariz. Eu tenho um fogo. Eu tenho um fogo. pro player, né? Beleza. Missões. Places of power. Olha. Tem missões pra gente fazer aqui. Eu não lembrava. bom ver você novamente. Beleza. Vamos entrar aqui. Ver se tem alguma coisa pra fazer nesse Despoiled Princess. Esse tipo de diálogo envolvendo NPCs é sempre legal, né? Olha. Mais uma viúva. Sim? Ahn... Desculpa, querida. Seu marido está morto. O que? Isso é terrível. Meu querido. É... Foi mal. Bom, isso aqui é a missão da urna, né? O Inkkeeper, ele... Olha, mais uma carta de amor. A gente não tinha aberto isso aqui. Isso aqui é a missão da Urna das Ashes, né? Das cinzas. É... A gente já fez a missão. Então eu não tenho o que fazer aqui. Vamos vazar daqui. Bom, é o seguinte. A gente pegou umas missões aqui pra fazer agora novas naquele mago ali. Deixa eu ver. A gente podia entregar essa. Tem uma pra gente fazer... Em Dennerin. Ah! Em Dennerin não. Em Brasília tem uma missão de atirar com um arco. Eu preciso de um arco que eu possa utilizar. Será que esse vendedor aqui vende? Todo Inkkeeper vende item básico, né? Deixa eu ver. Ele vende um shortbow. Ah, não. Ele não vende um arco, mano. Que eu preciso. Eu precisava de um arco pra poder... Que eu pudesse usar. Eu não tenho destreza pra usar. Esse arco aqui. Será que se eu ficar entrando e saindo do mapa, ele vai ter um arco melhor? Vamos ver. Deixa eu entrar aqui de novo. Talvez não precise sair do mapa. Talvez basta ir e voltar... Bem-vindo para a princesa espalda. Meu pai morreu de choque. Ele tem! Nossa! Um arco com 18 de destreza. Ótimo! Caramba! Vambora! Agora a gente vai pra Brasília Woods. Pra fazer algumas missões lá. Deixa eu ver aqui. As que a gente pegou dos magos são novas. A do Stan é em Osramar. A gente não foi pra lá ainda. A dos magos é o seguinte. Tem uma... Um local de poder em Brasília Forest. Pra gente ver lá. Isso aqui a gente tem que impedir os caras de... Caguetar uns magos. Isso aqui tem que matar uns magos em Brasília. Caramba! Vamos lá. Vamos direto pra Brasília, né? Sem perder tempo. Opa! No caminho pra Brasília tem uns caras aqui. Vamos pegar as plantas aqui que a gente precisa pra fazer poções. Ah, o Stan. Eu ouço você. Ele é o mais poderoso. Acho que eu vou deixar ele utilizar... É. Vou deixar ele utilizar a poção mais poderosa. Agora é melhor do que depois. E aí, aventureiro? Aonde você tá indo? Hum... Olha, eu tô aqui pra... Sobre o que que era a mensagem? Ah... Então são eles que vão caguetar. Bom, eu tô aqui pra te parar. Eu tô falando sério. Olha, eu vou persuadir, né? Por que você não me deixa entregar a mensagem? Uh... Eu acho que isso tá tudo bem. Mesmo que ele chegar lá. Fique seguro. Ok. Beleza. Conseguimos convencer o cara. Quest update. Hum... Você rastreou os aventureiros e pôs um fim ao testemunho deles. Ok. E nem precisamos matar ninguém. Beleza. Conseguimos. Tamo resolvendo umas side missions aqui. Hum... Nesse vídeo a gente vai tá dando início a DLC que lhes bloqueia um companion. Então... Vamos fazer essas sides aqui. Vamos fazer essa daqui agora de dar um tiro aqui. Nessa região aqui com arco. Olha essa merda. Meu mago tendo que usar arco. É foda, né? Eu tenho que mandar uma mensagem com uma flecha de fogo pro outro lado. Eu vou atirar. A mensagem foi enviada e... Não passou despercebida. Fudeu. Ué... Do nada os cara me atacando. Tá bom. O Stan tá quase matando os caras ali com a Leliana aí. Maluco? O cara meio louco, né? Por que que ele me atacou, galera? Que doido, né? Uma mensagem aqui, ó. Parece que o mensageiro não esperava sobreviver a mensagem. Mas você derrotou... Ah, tá. Eles não esperavam que eu fosse sobreviver. Mas eu matei os caras que me emboscaram e o lugar está seguro. Ok. Que loucura. Agora falta uma missão. Vamos dar aquele save porque... Dragon Age Inquisition... Dragon Age Origin não salva o jogo quando você tá fazendo uma missão secundária. Ele só salva o jogo quando você tá... Quando você tá numa missão da história, né? Deixa eu ver um negócio aqui na Leliana. Tá sem arrows. Pronto. Flecha de Fuego. Onde será que estão esses magos que eu tenho que matar? Vamos vir por aqui. Provavelmente eles vão estar num lugar profano, né? Tipo aquele local onde ficava o Revenant. Locais, assim, onde tem... Magia Negra. Simboeira. Eu acho tão bonitinho os rala pastando aqui, né? Eu queria que... Que a gente pudesse domar um. Ahn... Eu acho que eles vão estar pra cá, né? Eles vão estar pra essa Ancient Tombstone aqui. Ah, peraí. É, a Leliana usa poção. Só pra saber. Deixa eu ver um negócio. Leliana... Você enfrenta mago, Leliana? Só pra saber. Putz, tem umas habilidades que ela deveria utilizar em magos, né? Ahn... Ahn... É... Ela tem umas habilidades interessantes. Deixa eu... Enemy... Deixa eu ver aqui. Ahn... 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 Self... N... Pinning Shot. Ahn... Ahn... Não, peraí. Inimigo... Ahn... 75% de HP, Pinning Shot. Ou não... Não, peraí. Inimigo... Próximo visível, pinning shot, GG Desse jeito a gente consegue Acabar com Acabar com os inimigos Mais fácil Eita, tosse do caralho Ah, eles ali fazendo magia, hein Vamos salvar aqui Os caras fazendo pirofagia ali, galera Eu não preciso de rock armor Definitivamente não preciso Ah lá, mano Só blood mage fazendo merda Ah, ok Eu estou aqui em nome da coletiva dos magos Meu amigo, fogo Será que eu consigo derrubar? Beleza, melhor do que deixar castar Para de me dar choque Caramba, doido Só mago Só mago da maldade Esses caras aqui Eu queria o cajado dele Parecia um cajado maneiro Esse cajado aqui Beleza, acabamos com esses caras aqui Vamos só vazar daqui Eu acho que não tem como eu dar aquele fast Não, não tem como Não tem como dar aquele fast travel Vamos lá Até que foi fácil matar eles, né Eu não tomei os debuffs que eles estavam tentando tacar em mim Se ele tivesse conseguido me stunar Eu teria morrido ali Ficou faltando um local de poder aqui, galera Que é uma outra missão aqui Vamos lá Pronto Apertamos aqui o local de poder Esse era em Brasília Esse era em Brasília Agora tem um em Deep Roads E um outro em Denerim Vambora Eu quase me esqueci, cara Já fizemos bastante coisa aqui agora, hein Mas três ou quatro missões Só aqui em Brasília Vambora Bom, galera Agora nos falta apenas dar início a DLC, né Do Companion Que a gente vai pegar Eu vou estar levando os personagens Que... Eu não sei se tem por que levar outros personagens, né Tipo... Acho que eu não vou levar o Stan Eu vou levar o Alistair Vamos lá Vamos lá Alistair Morrigan E Leliana Simboeira Soldier's Pass Vamos falar com esse mercador aqui Primeiro vamos catar as plantinhas aqui, né Sempre cate as plantinhas Beleza Acho que já posso até fazer umas poções aqui Umas poções grandonas Vamos lá, maluco Peraí Ativa as buff, né Shield wall O cara não ativa as buff Me deixa puto isso Vamos lá Você quer que eu ache sua mula? Oh, não, não, não Eu enviou o Elf para fazer isso Eu não me sonharia de pedir um estranho para fazer isso Permitam-me de me introduzir Félix de Grosbois Merchante e entrepeneur Em seu serviço Caramba, ele é um mercador Eu sou o Giga Magia Prazer em conhecê-lo Eu não normalmente tomo essa route Mas com a guerra Eu esperava de um pouco de sorte E um bom weather nas montanhas Desculpa, eu não tive nenhum Essa viagem foi um desastre Miserável depois de outro Eu não acredito que você Consiga ajudar um amigo Do que você precisa, doido Caramba, ele perdeu a mula dele Que foi pro meio do mato E a mula dele tinha um artefato Que era uma vara de controle Pra um golem Ele quer me entregar Qual que é a pegadinha? Caramba, eu vou ter que ir até Eu vou ter que ir até um vilarejo Que tá rodeado de Darkspawns Pra poder Conseguir Encontrar esse golem Pra mim O que que essa vara faz? Quanto que você quer pela vara? Caramba, eu vou ter que ir até um vilarejo Eu espero que isso Ahn... Isso não acordar o golem Ahn... Isso não acordar o golem Morrigan Colocar essa luva aqui Vamos lá Dar início a DLC Eita, quanto lobo, mano Maluco, quanto lobo Batendo em mim Um lobarel da porra Vou stunar geral Pronto, stunei todos os lobinhos Acabou Cara, se eu não tivesse de Arkane Warrior Eu tava morto Meu amigo Olha quanta pele de lobo Caramba Bom Eu vou desarmar isso aqui Com a Leliana Pra gente ganhar XP E já volto Simbora Olha a plaquinha Cuidado Armadilhas para lobos E cuidado Lobos na área É Matamos lobinho Chegamos no vilarejo Será que... Nossa Já tem... Já tem gente enforcada aqui As pessoas fugiram dos Darkspons Mais Darkspons Cadê vós aliados? Die already Let's see what you want E a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tacar um meteorão lá, uma boleta de fogo. Tchau, tchau. 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 Um arco pequeno. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, essa runa é muito boa! Aqui em baixo é mais bizarro que lá em cima! Ok, ok! Acabou! Olha a cerveja! Eu até agora não descobri o Companion que gosta de cerveja. Provavelmente não é nenhum dos nossos. Deve ser anão, né? Meu amigo, o bicho tacou aquele debuff em mim que me impede de receber cura, cara! Como é que sobrevive uma merda dessa? Vamos dar horror nesse aqui! Estuda! Estuda! Maluco! Eu morri por causa do debuff que o cara deu em mim, cara! O debuff que esse emissário deu em mim me proíbe de receber cura! Agora é melhor do que depois! Como é que eu vou sobreviver com um debuff filha da puta desse? Me parece que os aldeões estão aqui! Eles sobreviveram por causa dessa barreira mágica! Vamos catar tudo aqui, mano! Tô nem aí! Tudo bem, tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! E aí? Por o Maker! Estamos salvados! Você não foi enviado pela banca, não foi? Para nos salvar? Ahn... Eu não fui mandado por ninguém. Eu sou o Grey Warden. Um Grey Warden? Aqui! Obrigada pelo Maker por nossa sorte! Mas se você não foi enviado por alguém, por que você está aqui? Se você não me interessa perguntar. Eu estou procurando o dono da estátua lá fora. A estátua fora? Por que eu... Oh... Eu acho que eu vejo. Você achou a corda de controle, não é? Você veio aqui procurando chale! Ele era um mago! Ele era um mago! Caramba, aquele golem lá fora matou o pai dele e a mãe dele vendeu a vara. Matou seu pai? Como assim? Meu pai foi Wilhelm. Um mago para os isles de Redcliffe e um herói na guerra contra Orlais. E o que ele conseguiu? Um dia, minha mãe encontrou ele fora da torre. Com tantos braços, ela não conseguiu reconhecer ele. E o chale está no lado dele, só como ele está agora. Meu pai merece mais do que isso. Mas se você realmente quer acordar o chale, então... É você agora. Ahn... Olha... Eu estou curioso sobre esse lugar. Onde estamos? Esse era o laboratório do meu pai, dentro da sua torre. Ou... Foi, de qualquer forma. Olha, eu sei que você provavelmente tem coisas mais importantes na sua mente, mas... Eu realmente preciso da sua ajuda. Eu sei que você já salvou a minha vida e eu estou agradecido. Mas minha filha está dentro do laboratório. Ela estava com medo e saiu muito longe antes que eu poderia parar ela. Eu não sei como ela conseguiu passar as defenças do meu pai. Um dos meninos tentou ir atrás dela. Ele foi morto, mas... Você poderia encontrar ela, não é? Hum... A filha dele se perdeu. Olha... O que matou esse homem quando ele foi atrás dela? Há defenças que meu pai colocou aqui para manter os estrangeiros. Eu sabia sobre a barreira. Eu tinha a clave para isso. Mas o resto disso... Bem... Nós nunca chegamos aqui. Nunca. Como eu vou saber se ela está viva? Eu... Não. É verdade. Estou terrível. Mas algo aconteceu com ela e ela está morrendo lá. Injurada. Eu não posso sair daqui até que eu sei por certeza. Talvez você pode entender isso. Cara, tá bom. Eu quero saber como é que ativa o golem. Como é que ativa o golem? Nós apenas usamos a rodada de controle e a frase de código. Ou a mãe lhe deu o errado? Hum... Eu não estaria surpreso. Ela disse que nunca queria ver a Shale ativada de novo. Se assim... Eu vou te dizer a frase adequada. Apenas salvar a minha filha. Eu estou te pedindo. Tá bom. Eu salvo a tua filha. Você vai? Obrigado ao maker. O laboratório do meu pai está passando a próxima área, eu acho. Ela tem que estar lá. Cara, a mãe dele de raiva deu a palavra-chave errada... ...pro vendedor só pra ninguém ativar aquele golem de novo. Vamos lá. Vamos procurar a filha dele. Tem defesas no laboratório do pai dele... ...que podem matar a gente. Ih, zumbi. Eita doido. Beleza. Eu vou dar weakness em você. Eu vou dar weakness em você. Bate aqui. Morreu. Eu só errei o ataque nesse bicho, cara. Agora é melhor do que depois. Eu preciso de destreza, senão eu não vou parar de errar nunca. Olha só, Magic Staff. Injury Kit. Várias coisas importantes. Um anel, doido. Destreza. Olha só. Espera aí. Esse anel é de Warrior Rogue. Esse anel é bom, cara. Harvest Festival. Muito bom. Ahn... Leliana fica com Silver Leaf, que é um anel que dá cunning. E cunning impede ela de errar. Acho que aumenta a chance de crítico também, né? Tudo bem, tudo bem. Não é por aqui, não. Tô indo pro lado errado. Rapaz, quanto cristal, cara. Eita. Eu vou salvar aqui. Com medo de morrer aqui. Achamos a menininha. Ela tá ali. Um jogo de adivinhação? Ahn... Nós quem? Kitty e eu, claro. Você não vê ninguém mais aqui, né? De qualquer forma, você deve ir se você não vai jogar. Kitty te encontra distraindo. Ahn... O gato? Temos que ir, Amália. Seu pai tá te esperando. Eu não posso ir. Kitty diz que ela não pode vir, e eu não vou deixar ela. Ela estaria solta. Você é tão gentil, Amália. Eu te esqueceria muito se você for sair. Meu amigo. Ahn... Fique longe dessa criatura, Amália. Rápido. Não! Deixe-me alone! Kitty! Nada que você diz vai conviver a Amália de ir com você. Ela ama só eu agora. Eu sou sua amiga, enquanto você é apenas um estranho. Cara! O que você fez com ela? Eu não tenho feito nada. Eu sou tudo só poderosa. O mage fez certeza disso, não é? Eu não posso deixar essa câmara. Não. Amália me encontrou. Depois de décadas de isolamento, sua companhia é... Bem-vindo. Ah... Parece que nós estamos em um impasse, então... Deixe-me propostar... Um compromisso de tipo. Deixe-me, mortal. Deixe-me ter a garota. Deixe-nos voltar ao seu pai... E deixar este lugar para sempre. O quê? Possuir a menina... Não! Você não vai possuir a garota, não. Essa é uma maneira terrível de colocar. Eu não desejo mal a Amália. Eu apenas quero ver o seu mundo através dos seus olhos. Isso é tão errado? Cara, não! Sim, tá errado. Peraí, persuadir. Mentir. Eu liberto você e você pode ter a garota. Eu posso mentir? Eu vou mentir pra ele. Obrigado. Você é muito gracioso. Os mages guardam-me dentro dessa câmara, e só um mortal pode aproximá-las. Há um trecho para desarmar os mages, mas eu não sei. Talvez você vai sugerir onde a garota falhou. Oh! Isso é tão emocionante! A garota vai ser livre! Eu sempre queria um gato, e a garota é tão perfeita e bonita! Tá bom, vamos lá. Tem um puzzle aqui. Tem que fazer o fogo chegar até ali, provavelmente. Deixa eu ver. Ahn... Sai daí, mano. Vocês são muito burros. Peraí. Agora sim. Ahn... Tem que fazer o fogo chegar até ali. Já entendi como é que é já. Ahn... Pra baixo. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. A menininha não sacou que o gato é um demônio, coitadinha, né? Ela nem tem a obrigação de saber, né? Pra cá... Eu tenho que fazer isso aqui? Deixa eu ver aqui um negócio... Isso aqui... Isso aqui vem pra cá... Como a gente faz pra isso aqui descer? Esse aqui tem que vir pra cá... Acho que eu buildei errado essa parada... Mas não tem problema não, a gente resolve daqui a pouco... Talvez só descer seja mais importante... Só ele vir pra cá, pra baixo, né? Pra cá... Eu tô pegando fogo aqui... Ah... Eu vou pegando... Oh, é uma flor! Ou... É um daffodil? Eu gosto daffodils... Eu tô pegando fogo aqui... Eu tô pegando fogo aqui... Eu tô pegando fogo... Eu tô pegando fogo aqui... Ah... Eu disse que você ia sair... Mas não disse que você ia viver... E aí... Eu tô pegando fogo aqui... Eu tô pegando fogo aqui... Eu tô pegando fogo... Eu tô pegando fogo... Filha da mãe... Me stunou, cara... Eu tô stunado... Eu não consigo fazer nada... Deixa eu bater nesse demônio aqui... Eu tô pegando fogo... 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 Filha da mãe me petrificou... Me prendeu ali... Ela... Caraca, ela congelou todo mundo! Até o Alistair, velho! Se cura... Boa! Morreu! Cara, que foda! Matamos! Ela matou a Morriga... Não sei como... Mas ela matou a Morriga... Tadinha da Morriga, mano... Não merecia ficar tombada no chão ali, não... Um elmo... Olha... Tier 2... Nossa, é muito ruim... Um cinto de... Ah, esse cinto é bom... Esse cinto é bom... Willpower e Mental Resistance... Isso é bom... Cadê a Criança, mano? Pra onde é que foi a menininha? Tomara que ela tenha fugido, né? Agora que não tem mais nenhuma barreira protegendo esse porão aqui... Os demônios estão soltos no lugar... Tem que matar eles... Tem que matar eles... Comprado o Prado de... Doc, está a LAR. Ah! Ah, é uma... A LAR. Ah, é um trecho... Não sei! Ah! 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 Ah, eles estão bem. Caramba, conseguimos. Ele deu a palavra certa pra gente ativar o golem. Vamos lá. Dooling Harn, ative o golem. Eu sabia que o dia chegaria quando alguém encontraria o control rod. E, claro, é outro mage. É isso que é. Sim, sim. Só minha sorte. Ah, não, mas mano. Ah, olá pra você também. Hum, nem todos estão mortos. Caramba, ele quer saber se todo mundo morreu? Não. Caramba, o golem não liga pras pessoas. Você não se importava com eles, não é? Hum, você viu o ataque? Me disseram que você matou seu mestre. Ah, sim. Sim, a vara, o bastão de controle tá comigo. Eu vejo o control rod, ainda que eu sinto... Vá, ordem-me para fazer algo. Ele quer que eu ordene ele? Ataque o Alistair. Não, não, não vou trolar. Tudo bem, vai pra aquele lado ali. Ih, tá quebrado. O golem não obedece mais ninguém agora que ele acordou. Ahn, você não deveria ficar feliz com isso? Hum, eu suponho que se eu não puder ser comandado, isso significa... Eu tenho a vontade de livre, sim? É, simplesmente... O que eu devo fazer? Eu não tenho lembranças além de assistir esse vilaço por tão longa. Eu não tenho um propósito. Eu me encontro em um pouco de perdão. O que é isso? Isso deve ter me abençoado por algum motivo, não. O que ele queria fazer comigo? Olha... Eu não pensei muito nisso, né? O que as pessoas vão fazer com você agora? Eu entendo. Maravilhoso. Eu suponho que eu tenho duas opções, não é? Vá com ela ou vá para outro lugar? Eu não sei nem o que está além dessa vilaço. Olha... Você pode vir comigo. Vai continuar me chamando de Itch? Sim, muito provavelmente. Tá bom. O que você quer fazer? Eu assisti esse vilaço por tão longa, não consegui mover ou actuar. Minhas memórias de qualquer coisa antes são vagas, ao melhor. Então eu não tenho ideia do que eu quero fazer. Eu estou feliz de ser móvel. Isso não é suficiente? Ok, tá bom. Olha... Vem com a gente. Olha... Pense isso... Pense no Golem como... Um ariete portátil. Bom ponto. É melhor do que eu, de qualquer forma. Eu vou seguir por aí, por agora. Eu sou chamado Shale, por favor. Hum... Shale? Ok. Eu sou o Giga Magia. Prazer em conhecê-lo. Isso deve ser interessante. Rapaz! Conseguimos o Shale! Vou tirar o Alistair. Não! Droga! Bom... Vamos voltar, né? Eu esqueci de colocar o... Eu esqueci, mano. De tirar o Alistair e colocar o Shale. Acabei... Acabei botando o mesmo grupo. Bom, vamos vir aqui. Todo mundo pôr de nível, né? Vamos pegar a Destreza. Pra não errar os ataques. Olha só! Fade Shroud. GG! Agora eu tenho bônus de regen de mana e chance de evitar os ataques. Vem o Alistair também. Destreza pro Alistair, eu não sei se eu preciso. Vou pegar Campeão. Hum... Will Power, talvez? Constituição. Vamos pegar... Constituição pra aumentar a vida dele? O Alistair é muito bom, cara. Pronto. Vamos pegar Holy Smite. Ele é um Templário, né? Ele precisa usar Holy Smite em quem é mago. Morrigão pôr de nível também? Hum... Magic. Acho que eu vou meter o Will Power nela. Pronto. Vamos pegar Spirit Healer, porque dá bônus de regen de mana com ela. Bônus de batalha com ela também. O que a gente pode pegar aqui? Eu não vou pegar nada de Healer com ela. Sono. Acho que Sleep é uma parada boa. O cara tá longe e você dá Sleep nele, ele não faz nada, né? Eu vou pegar. Leliana. Destreza deixa do jeito que tá. Vamos pegar... Cunning. Hum... Vamos pegar... Isso aqui ajuda a gente a acertar as flechadas. Aqui em cima tem o baú que a gente abre, né? Com a chave que a gente pegou. Olha! Uma faca. Uma adaga de destreza Tier 5. E um item pro Shale. Pro nosso... Pro nosso gigantão Golem. Bom, não tem mais nada pra fazer. Vamos voltar pro acampamento agora. E conversar mais um pouquinho com o Shale antes de encerrar. Estamos aqui. E aí, Shale? Ah... Por que essa cara... Por que que você tá assim? Caramba, ele acha que a gente vai ser morto pelos Darkspawns? Ahn... Que bom saber que você se importa com a gente. Ele não gosta de pombo, galera. O Stan não gosta... O Shale não gosta de pombo. Olha só. Isso é armadura? Fiquei curioso. Hum... Melee, Critical Chance, Weapon Damage, Armor Penetration, Ataque e Destreza. Constituição. Olha só! Dá pra buildar ele tanque e DPS. Ahn... Esse é um Cristal de Defesa. Tem Cristal de Defesa e Cristal de Vida. Ahn... Olha só, doido. Cristal de Fogo e Cristal da Natureza. Caramba, muito massa. Eu vou tá levando esse Golem pra quando a gente for pra Osramar. Muito provavelmente, tá? Não tem... Não tem... Patch Rock. Tem como dar um presente pra ele. Depois eu vejo o que a gente faz. Vamos conversar mais um pouquinho com ele antes de encerrar. Ahn... Eu vejo que ele encontrou alguns Cristal de Augmentation. Eu não estava nem consciente de que ele sabia sobre eles. Bem feito. Então, o que ele acha? Eles não me fazem parecer mais amplo, né? Eu acho que eu já estou muito amplo como é. Hum... Eles parecem legais. Spoil, Sport. Eu acho que eles são lindos. Eu acho que eles deveriam encontrar mais de mais rápido possível. Eu quero glitterar de olho para o olho, assim de falar. Maluco! Ele gostou dos Cristais. Ele quer ficar brilhando com muito... Ele é um Golem Bonhola. Ahn... Eu esperava que Golems fossem diferentes. Diferentes? Diferentes de o que? Diferentes de uma estatura? Diferentes de um lago? Deve eu falar em um monotone? Sim, mestre. Eu existo para servir o mestre. Eu vou matar para o mestre e apenas para o mestre. Talvez ele esperava que eu tenha uma voz crescente. Recite limericks. Eu posso recite limericks, se ele quiser. Hum... Então... É disso que eu estou falando. Eu não tenho ideia de como um Golem é. Eu não sei o que outros Golems podem ser como, mas eu já sou superior, por virtude da minha vontade livre. Isso é uma boa coisa. Tá bom. Ele tem livre-arbítrio, então ele é feliz, né? É... Ser um Golem deve ser legal. Ah lá, estou ganhando a aprovação dele enquanto a gente conversa. Eu tenho umas perguntas. Não tem melhores coisas para fazer. Esses cristais são a tua pele? Eu gosto de pensar de eles como acessórios. Ahn... Tá bom, todos os Golems têm? Eu suspeito que é uma arte que foi praticada quando Golems eram um lugar mais comum. Meu ex-mastro coletou qualquer lei que ele pudesse encontrar no assunto. Ele procurou longe e longe para coletar quais cristais ele pudesse e depois... Adi-los. Isso não é uma sensação desagradável. Hum... Então eles são decorati... Ah, então eles são decorati... Coisa de anão, né? Caramba, o mestre dele queria transformar ele em uma bateria de mana. Ele conseguiu? Isso parece promissor. Onde eu consigo encontrá-los? Wilhelm disse que eles virem das ruas profundas. Então, em qualquer lugar que essas coisas acabam, eu acho. Isso responde a sua pergunta, eu acho. Se não tiver mais. Me disseram que você matou o seu antigo mestre. Ele não vai me... Ele não consegue se lembrar, né? É vaga, mas não é não existente. Ele vai ver o que ele lembra. Ah, que tipo de experimentos? Eu não sou mage, e ele não explicou para mim. Mais do que ele explicaria para uma espada. Ele possui meu controle, e naquela época, ele me evitou de fazer qualquer coisa que ele não me mandou. Não importa o que eu desejava. Então, o que aconteceu? Eu não sei. Ele experimentou, e depois... Será que ele apertou o botão de um me mate por acidente? Oh, oh, oh. Ele gosta de rir, não é? Mas quem sabe, eu posso ter uma coisa assim. E depois ele foi embora. Eu estava estando onde eu estava, na vila, e eu não podia mais me mover. As vilares vieram, pôteu e me procuraram com medo, e depois percebem que eles não me moviam, nem me destruíram. Então, eles me deixaram. E, em tempo, eu esqueci de que eu não estudei lá todo o tempo. Caramba, deve ter sido terrível, me desculpe. Na verdade, em primeiro lugar, eu encontrei mais uma relíquia. Por tantos anos, eu tive que lutar para aquele pequeno toadstool de cada comandante. Fica isso, pega isso, coloca isso, coloca isso, coloca isso, coloca isso de novo. O GALL! Em primeiro lugar, eu esperava que ele me deixasse lá, paralisado. Um desculpa de desculpação. Depois de anos passaram, eu simplesmente desculpe de cuidar. Caramba! Parece que você teve um bom descanso, então. Olha, só tente ser um mago muito melhor do que ele, Golem. O velho fez tantos experimentos nesse Golem, que ele ganhou livre arbítrio. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Foi muito legal ter feito essa DLC, mano. A gente tem um novo Companion agora, Shale. A gente se vê no próximo episódio, onde eu provavelmente vou estar fazendo outra DLC, que é a Soldier's Peak e Banloren Lands, provavelmente. É isso. Fui! E aí E aí